Depois do recesso, se retorna às atividades. Muito trabalho, presidente? Realmente, 15 dias de recesso é muito curto, mas para a gente que está na presidência da casa, nós não temos recesso. Nós estivemos aqui durante o período todo, não viajamos nenhum dia, porque todo momento surgem problemas para a gente resolver, as pessoas que querem falar com a gente e o problema administrativo também que requer a nossa presença. Mas o trabalho é bastante intenso agora, principalmente agora nesse segundo semestre, que nós temos diversos projetos importantes que nós vamos ter que analisar aqui nesta casa. E desses projetos, o senhor gostaria de destacar algum projeto? Bom, nós temos um projeto que é a minuta da parceria pública e privada que nós aprovamos, autorizando o prefeito a fazer a licitação para que pudesse fazer a substituição de toda a iluminação pública da nossa cidade. Só que nós conseguimos, naquela autorização, de que a minuta do contrato e também o edital teria que vir para esta casa para que a gente pudesse referendar essa minuta. E isso está aqui agora nesta casa, com aval do Tribunal de Contas, que sugeriu diversas alterações. Então está aqui na casa para ser lido no dia de hoje e nos próximos dias estaremos votando. E também tem um outro projeto que está aqui já há algum tempo, aqui nesta casa, que é a autorização para que a Prefeitura possa fazer um acordo, lá junto ao Tribunal Superior Eleitoral, para fazer um acordo para que a Sanepar continue prestando serviço para a nossa cidade, mediante pagamento de um recurso de 300 milhões de reais. Então é um projeto bastante importante para a nossa cidade, mas também nós temos que ver a questão da legalidade desse ato que está sendo analisado pelo Poder Executivo, juntamente com o Tribunal Superior Eleitoral. Bom trabalho e nós vamos continuar acompanhando aí nesse semestre o trabalho da casa. Muito obrigado. Eu que agradeço a vocês aí pelo prestigiamento sempre, acompanhando as nossas sessões. Muito obrigado. Obrigado.